Tum-tcham-tcham Tum-tcham-tcham-tcham 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 S Praibas Bem que vai começar O mundo no só lugar E o tom da batida na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão DJ, I'm back to play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Bem que vai começar O mundo num só lugar E o tom da batida na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão DJ, I'm back to play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar, 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 rabiscar Bem que vai começar O mundo num só lugar Ligar O calor tem o som da batida Na palma da mão Vai que é 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 na palma da mão DJ, I'm back to play M-L-A-Tú-Rabizca 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 Vem que vai começar